João era um importante empresário, morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Ao sair pela manhã, deu logo um beijo na sua amada, fez a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Tomou café com a esposa e os filhos e os deixou no colégio. Dirigiu-se a uma das suas empresas, cumprimentou todos os funcionários com um sorriso. Ele tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos, contatos com fornecedores e clientes. Por isso, a primeira coisa que falou para a sua secretária foi, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi curtir a família. À tarde, soube que o faturamento do mês superava os objetivos e mandou anunciar a todos os funcionários uma gratificação salarial no mês seguinte. Conseguiu resolver tudo, apesar da agenda cheia, graças a sua alma, o seu otimismo. Como era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar. Depois, foi dar uma palestra para ir para estudantes sobre motivação. Enquanto isso, Mário, em um bairro pobre, de uma outra capital, como fazia todas as sextas-feiras, foi ao bar, jogar e beber. Estava desempregado e, naquele dia, recusaram uma vaga como auxiliar de mecânico por não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos, nem esposa. A terceira companheira partira, cansada de ser espancada e viver como um inútil. Ele morava de favor, num quarto muito sujo, em um porão. Naquele dia, bebeu, criou confusão, foi tirado e expulso do bar. E o mecânico que lhe havia oferecido a vaga em sua oficina o encontrou, estirado na calçada. Levou-o para casa e, depois de passar do efeito da bebedeira, lhe perguntou por que ele era assim. Sou um desgraçado, falou. Meu pai era assim. Bebia, batia em minha mãe. Eu tinha um irmão gêmeo que, como eu, saiu de casa depois que nossa mãe morreu. Ele se chamava João. Nunca mais ouvi. Deve estar vivendo da mesma forma. Na outra capital, João terminou a palestra e foi entrevistado por um dos alunos. Por favor, diga-nos o que fez que o senhor se tornasse um grande empresário e um grande ser humano? Emocionado, João respondeu. Bevo tudo à minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego algum. Quando minha mãe morreu, saí de casa, decidindo que não seria aquela vida que eu queria para mim e minha futura família. Eu tinha um irmão gêmeo, Mário, que também saiu de casa no mesmo dia. Nunca mais ouvi. Deve estar vivendo desta mesma forma. O que acontece com você até agora não é o que vai definir o seu futuro e sim a maneira como você vai reagir a tudo o que lhe acontece. Não lamente o seu passado. Construa a você mesmo o seu presente e o seu futuro. Aprenda com os seus erros. Aprenda com os erros dos outros. O que aconteceu é o que menos importa. Já passou. O que realmente importa é o que você vai fazer e com o que vai acontecer. Esta é uma decisão somente sua. Você decide o seu dia de amanhã. De tristeza ou de felicidade. De coisas positivas ou de amargura. Sem esperança. Pense nisso.